A abertura oficial dos portões para a terceira Profitex aconteceu às 9 horas da manhã desta quinta-feira e o movimento foi tímido no início da mostra. Após cerca de 40 minutos, o público aumentou significativamente no centro de eventos da UFSM. A mostra recebe alunos das escolas de Santa Maria e região. Só nesta quinta-feira eram esperados 112 ônibus trazendo estudantes para a Profitex, que oferece a oportunidade de conversar com universitários e professores da UFSM e conhecer melhor as carreiras oferecidas pela universidade. Um desses casos é o da estudante Natália Dovich, do terceiro ano da escola Afonso Maurer, localizada em Toropi. Bom, achei a feira muito interessante e eles esclarecem muito as dúvidas que a gente tem. Como a gente está no terceiro ano e está saindo dessa vida de ensino médio e indo para a faculdade, é muito importante você ter noção do curso. E aqui eles explicam tudo o que você não sabe, porque a gente tem uma ideia muito superficial do que é cada curso. Você tem uma meta onde você quer ir, mas isso te explica direitinho as áreas que tem dentro desse curso, encher eles bem informados. Além de proporcionar aos estudantes uma ocasião favorável para decidir qual curso optar no vestibular, a Profitex também é um espaço para aqueles que já decidiram o que irão cursar aprofundar o conhecimento sobre a sua opção de escolha. A UFSM buscou uma aproximação com a Coordenadoria Regional de Educação para desenvolver práticas que aproximam a universidade das escolas. A Profitex é um dos instrumentos que desenvolve essa relação, abrindo a universidade para os estudantes de ensino médio constituir uma proximidade do meio acadêmico. A gente que está no ensino médio vem aqui em busca de uma opção, em busca de conhecer os cursos, e isso é muito bacana para incentivar o pessoal para escolher o seu curso, para desde agora já ter uma noção. As estudantes Ananda e Alana, do terceiro ano do ensino médio, do Instituto Estadual Mãe de Deus, de Tupaceritã, ressaltam a importância de visitar a mostra para trocar experiências e conhecer a realidade de cada área. Qual para vocês vim de outra cidade aqui para conhecer a universidade? É muito legal, porque lá em Tupac, por exemplo, não tem muito disso. Então, é bom para abrir um pouco a cabeça, sabe? Interessante, muito interessante. Para ti, Alana, como é que foi vir até a Profitex? O que você achou mais interessante e tal? Eu achei super interessante, porque eles tiraram várias dúvidas, apesar do tumulto. Eles esclareceram muita coisa a respeito de todos os cursos, ao menos os que eu procurei. O direito, que eu me informei bastante, o cara deu meio que uma palestra, foi muito interessante. Ele, no caso, desde horários e aulas, as vantagens e as desvantagens foram todas esclarecidas de forma super legal. E eu acho que essa feira vai ajudar muita gente, porque às vezes você tem uma expectativa e quando você chega para fazer o curso, no decorrer do curso, você desiste, porque não é exatamente o que você esperava e isso vai auxiliar bastante. A Profitex segue com as suas atrações durante a sexta-feira e o sábado, no centro de eventos da UFSM. O horário de abertura dos portões é às 9 horas da manhã e a entrada é gratuita. A Profitex segue com as suas atrações durante a sexta-feira.